Olá, hoje vamos falar da SATA 3.2 e vamos falar da guerra de ping-pong entre a Microsoft e a Sony. Bem-vindos à ZOAM News. Começando por hardware, o consórcio internacional de SATA anunciou oficialmente a especificação SATA 3.2, que possibilita a coexistência entre dispositivos de armazenamento SATA e PCI Express. Esta especificação traz também a compatibilidade com o micro SSD, ou seja, dispositivos de memória que usam a interface SATA com apenas um chip de memória, o SM, ou seja, dispositivos de armazenamento móveis que usam a interface SATA e SSHD, dispositivos que são híbridos entre a tecnologia SATA e a tecnologia usada nos registros convencionais. A Intel anunciou que a sua primeira System on Chip será lançada dia 11 de setembro. O Trail-T terá 4 variantes quad-core, com suporte para resoluções entre Full HD e 2560x1600. Estes chips marcam a entrada da Intel no mercado móvel após a rival AMD ter anunciado que não se focará em chips para dispositivos móveis, mas sim em gaming. Para os descobridores e para os amantes de destruição móvel, a Android Autority lançou o seu último vídeo, onde comparam o novo Nexus 7 com a gravidade, onde poderão ver o resultado entre o chão, cimento e um Nexus. O link estará disponível na descrição e na transcrição no fórum. Depois de publicar a patente com a tecnologia que permitiria aos utilizadores usar um par de óculos como segundo ecrã nos seus dispositivos, a Microsoft candidatou-se oficialmente para a patente de tecnologia semelhante ao IllumiROM. A tecnologia IllumiROM permite aos utilizadores jogarem os seus jogos ou verem os seus vídeos na televisão, com a ajuda de um projetor que aplica ao espaço à volta da TV um novo universo adaptado à geometria de cada sala. Passando para a software, a Google lançou oficialmente o All Access Music no Reino Unido, que, por 11 dólares e 61 cêntimos, dará acesso a 20 mil músicas. Com o lançamento das novas consolas, tanto a Sony como a Microsoft começaram a introduzir a tecnologia que permitirá aos utilizadores comprar a partir da consola os jogos no primeiro dia de lançamento. E a Amazon começou já a precaver-se lançando oficialmente a sua primeira loja de downloads digitais, que inclui uma biblioteca de cerca de 600 jogos, mas também inclui uma biblioteca de software, onde podemos fazer o download do Adobe Creative Cloud para PC ou do Office para Mac. Os criadores do serviço de vídeo YouTube mostraram que o Vine não os assusta e anunciaram oficialmente a aplicação MixBeats. A aplicação MixBeats permitirá aos utilizadores de criar um vídeo de 16 segundos, sendo possível juntar também pedaços de outros vídeos de outros utilizadores, até 256 pedaços, para criar um vídeo de 1 hora. A funcionalidade mais controversa nesta plataforma será o facto de que todos os vídeos serão carregados anonimamente e os comentários estarão desativados. Antes de gaming, pensem nisto. São como eu, uma pessoa poupada, mas que mesmo assim gostaria de ter a edição limitada de Call of Duty Ghosts? E por que não fazerem isso a própria? Pensem comigo. Poderão fazer uma edição limitada, personalizada com uma casota de cão, com um aquário ou com fantasmas? Isto tudo através de tropicalprice.com, onde podem comparar todos os preços das lojas Amazon à vossa volta. Vão a tropicalprice.com e comecem já a poupar. Passando para a gaming, a Nintendo Wii U vendeu cerca de 160 mil unidades, sendo que destas 160 mil, apenas 10 mil unidades foram vendidas fora do Japão e dos Estados Unidos, o que faz com que a secção de classificados da Swamp seja potencialmente o maior mercado da Nintendo Wii U com mais venda em Portugal. Há poucas semanas, a Microsoft anunciou oficialmente que todas as Xbox One poderão ser usadas pelos programadores para criar jogos. E pouco tempo depois disso, tanto a Microsoft como a Sony iniciaram uma troca de anúncios que mais te parece com um jogo de ping-pong. E estes foram os anúncios feitos nas últimas semanas. A Sony anunciou que todas as PlayStation 4 incluirão um cabo HDMI. A Microsoft respondeu e disse nós incluiremos um cabo HDMI com suporte para 4K. A Microsoft anunciou que a gravação e carregamento de jogos estará apenas disponível para membros Gold. A Sony anunciou que todas as gravações e carregamentos de jogos estarão disponíveis para todos os utilizadores. A Sony anunciou que todas as PlayStation 4 viriam com auricular e microfone incluídos. A Microsoft anunciou que o auricular e microfone não viriam incluídos. Mas mudou de ideias e agora vêm incluídos com todas as Xbox One. A Sony anunciou oficialmente que a memória para os jogos não será só 4.5 GB. A Microsoft anunciou que a Xbox One virá com um atoculante incluído. Para terminar, a Rispound Studios mostrou oficialmente qual será a capa do seu jogo Titanfall. Onde podemos ver um robô, um humano e o título. E por hoje é tudo. Eu sou o Chou e vocês estiveram com a zoada. E por hoje é tudo.